Lisboa, várias toadas e batidas lhe bailavam na cabeça. Músicas estranhas o atormentavam. O Oriente misturava-se com o Ocidente e com a África. Na taberna, pronto, se dirigiu, pegou numa espécie de guitarra que estava em cima de uma mesa e num tocar arrastado começou a cantar. A melodia era pobre, mas o improviso conseguia enriquecer. Um poeta popular alinhou alguns versos. Estava a nascer o fado. No decorrer dos tempos, outras influências se apoderaram dele e chegou aos nossos dias rico e viçoso. Mas para mim, minhas senhoras e meus senhores, o fado, tal como a vida, veio do mar. O rio que nos viu nascer, viu que a água nascer-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes. É claro o mesmo sem querer, o rio que nos viu nascer, viu também nascer-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes. O rio que nos viu nascer, viu também nascer-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes. O rio que nos viu nascer-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes O ténis faz-nos partir no Lisboa, faz-nos voltar. Obrigada.